Oi meus amores, olha eu aqui de novo e hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês sobre maquiagem, a minha maquiagem do dia a dia Vocês me pediram tanto pra eu soltar esse vídeo aqui no YouTube que eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho Preste atenção, pra mim tá um pouco estranho porque eu tenho que olhar pra cá e eu tenho que olhar pra mim Eu tô... Calma que eu vou me acostumar, é o primeiro vídeo de maquiagem e eu vou me acostumar Eu vou começar com um primer, que é um primer novo, é a primeira vez que eu vou usar É esse aqui da Hourglass, tá vendo? Esse é o melhor primer do mundo, foi considerado o melhor primer do mundo E é a primeira vez que eu vou usar e eu tô tipo assim, super mega hiper... Olha como ele é É uma espátula, você passa... Curiosa porque é o primer que a Madonna usa nos shows Tipo, foi considerado o melhor primer do mundo E aí eu venho aqui, vou espalhar ele Tá, eu já gostei da textura dele, tá? Minha pele tá mega hiper macia O primer serve pra fechar os poros, deixar sua pele com um aspecto mais lisinho Eu experimento vários primers e eu tenho os poros bem abertos Então é uma coisa que pra mim não tem como não passar antes de uma maquiagem Mesmo que seja do dia a dia Agora eu vou vir pra minha base Eu uso essa aqui da NARS Tá vendo? A minha cor é a Light 2 Deixa eu ver se dá pra vocês verem... Light 2 Tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Onde comprar essa base, onde comprar esses produtos Eu faço assim, gente, eu jogo aqui na mão Aí eu venho com o meu pincel de base Esse aqui da Sephora É o 66.5, tá dando pra vocês verem Aí eu passo aqui e venho aqui, ó Agora eu vou vir com esse corretivo Que é o meu preferido, gente Esse aqui eu uso direto da NARS Eu tenho outros também, mas eu gosto mais desse Eu uso o Light 2.5 Eu vou deixar aqui pra vocês a cor que eu uso Mas é o melhor da vida Aí eu gosto dessa parte aqui bem, bem iluminada Então eu faço um triângulo bem grande E aí eu venho com a minha Beauty Blender Eu gosto muito dela porque ela é uma esponja super, hiper, mega macia Essa aqui é da Real Techniques Você encontra no Walmart Só que ela não é tão macia quanto a Beauty Blender É diferente, gente O material que eles usam é diferente Aí eu venho e começo a dar batidinha aqui embaixo, ó Sem pena, hein? Não vai machucar Pra espalhar bem esse corretivo Pele pronta Agora eu vou vir com o meu pó solto Que eu já mostrei pra vocês Esse aqui da Laura Messier É porque, gente, eu uso a tampa dele pra colocar o pó Mas ele é um pó translúcido da Laura Messier Vocês encontram todos esses produtos na Sephora E aí eu venho com essa esponja Porque ela é achatadinha aqui E aí eu encho ela de produto Venho aqui pra baixo dos meus olhos, ó E faço Aí eu venho aqui Pra selar O meu corretivo, tá vendo? Lógico que eu vou tirar esse excesso, né, amores? Então não tô doida Como eu tenho uma ruguinha de expressão já aqui Com o restinho do produto Eu dou uma selada aqui também Por que selar? Quando você sela a maquiagem Ela dura muito mais tempo do que o normal Entendeu? O pó que eu uso aqui, ó No resto do rosto Não é o da Laura Eu tô usando esse da Revolution Que é o Banana Gente, esse aqui é parecido com aquele das Kardashians E eu uso a cor Banana, né? Eu uso a cor Banana E é parecido O das Kardashians é outro nome Mas é exatamente a mesma coisa Esse pó custou 9 dólares na UTA Não, foi 8 dólares na UTA Muito, muito barato Aí eu venho e selo toda a minha maquiagem Com esse pó Que eu estou amando E foi 8 dólares E aí eu tiro o excesso Debaixo dos meus olhos Esse pincel aqui Que eu uso pra pó compacto É um pincel também da Sephora É o 91 Que eu amo Gente, tô amando os pincéis da Sephora Sério Simples Preparei a pele Que é o mais importante Uma maquiagem O mais importante da maquiagem É a preparação da pele Aí depois você vem Com os apetrechos Ai, meu Deus, eu sou muito velha Apetrechos Fala sério, não? Eu começo pelo olho Porque eu sou rápida Nas minhas maquiagens Então eu venho Pego Eu vou usar a Naked 3 Que eu falei pra vocês Que eu tô amando Olha só As cores dela Eu vou usar Essa aqui No cantinho Agora Presta atenção Que eu vou fazer Não sou profissional, hein? Presta atenção Venho aqui, ó No cantinho Dou uma leve subida Tá vendo? Puxo pra baixo Dá uma esfumadinha Eu sou rápida Então eu não gosto De ter muito trabalho Viu? Tá vendo? E aí eu venho agora Com essa cor aqui, ó Que é a mais clarinha E vou fazer Todo o resto Do meu olho Com ela Eu uso tanto Que já tá quase acabando As mesmas cores Só Só isso Só faço isso No meu olho Agora eu venho no outro Porque é uma make Rápida E básica Tá vendo? E aí eu pego Embaixo da sobrancelha E uso esse aqui Gente, eu não sou muito De sobrancelha Porque eu uso óculos Então Tipo Eu não me preocupo muito Mas se eu não usasse Eu me preocuparia mais O óculos esconde um pouco, né? A sobrancelha Eu uso esse aqui da Sephora Que é bem achatadinho Tá vendo? Faz muito tempo que eu tenho E ele veio num kit Então Tipo, nem sei se ainda Vende lá Aí Eu uso esse aqui De sobrancelha Da Urban Decay Ó E eu uso geralmente Esse aqui Tem uma falha Aqui Tá vendo? Enorme Pronto Também não tenho muita Frescura com a sobrancelha Até porque Como eu falei pra vocês Eu uso óculos Tá, agora eu venho com O rímel Eu já falei pra vocês Que eu uso Esse primer Antes do rímel Que é um primer Da Lancome Deixa eu fazer assim Que vocês verem o nome Tá vendo? Primer da Lancome Vou deixar tudo pra vocês aqui E eu amo Esse primer E eu tô usando Esse rímel Aqui da Lancome Que é o Moon Seer Big Isso Moon Seer Big E eu tô amando De paixão Minha nova paixão De rímel Que eu já experimentei Vários Mostrar aqui Uma Sem E uma Com o rímel Eu não uso lápis em cima E nem delineador Porque eu já tenho Os olhinhos Pequenos E eu acho Que os meus olhos Ficam menores ainda Quando eu uso Eu uso embaixo Que eu gosto Olha Eu gosto de cílio de boneca Então quanto mais Rímel melhor E quando você quer um cílio Maior, maior, maior Você faz isso aqui Isso foi uma maquiadora Que me ensinou Você vem aqui ó Embaixo no cílio Dá uma penteadinha Pra cima Entendeu? Ó Porque acumula rímel E fica maior ainda Acumula na base Dos cílios Sabe? Prontinho Cílios de boneca Agora 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 A gente vai pro Contorno Eu acho que dá uma Mega diferença Com o contorno E eu faço Porque eu gosto Tipo Se você não gosta Não precisa você fazer Entendeu? Eu uso esse aqui Da Shiseido Ó Esse trio Ele não tem mais nem nome Gente É tão antigo Que ele é Eu já uso Tanto tempo isso E você não usa muito Você usa pouco Porque é só um contorno Eu venho aqui ó Eu não gosto de contorno Muito marcado Tá gente? É só Uma leve Agora eu venho com meu blush Amando De paixão Eu amo É o segundo É o segundo que eu já uso Eu fico pensando Como é que a gente Acaba um blush Gente é muito difícil Acabar um blush Aqueles da MAC É fácil Porque são pequenos Mas tipo esse ó É o segundo Que eu tô usando Esse é da Debalm Eu só achei ele Numa farmácia Em Nova York E eu comprei Esse aqui eu comprei Pelo site É facinho também Comprar pelo site Da Debalm Não encontra na Sephora Em outros lugares Aí eu venho com o meu Pincel Também De blush Que eu tô amando Os pincéis da Sephora Já falei pra vocês Esse aqui é o número 90 Vamos lá Gente Esse blush aqui É efeito bronzeado E ah Eu amo blush No nariz Porque eu acho Que dá uma saúde Isso eu sempre falei Tá Acabou esse blush Eu sempre uso dois Eu sempre uso Quando eu vou usar Um blush Efeito bronzeado Eu sempre nas maçãs Eu passo um rosado E eu gosto muito Tudo esse daqui Da Benefit O Rocketer 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 Sei lá Rocketer Ele é um efeito Meio rosado E iluminado Gente Esse blush É a coisa mais Linda Do mundo Eu faço assim ó Vem só nas maçãzinhas Que eu ainda deixo elas Um pouco iluminadas Tá bom de blush Muito blush Eu já estou pronta Pra mim Eu já estou Linda e plena Né amores Mas Falta aquele queridinho De todo mundo O iluminador E esse aqui É o meu preferido Do momento Esse aqui Da Anastasia Glowgate Que é o Sun Deep Pad Eu gosto Muito Dessa cor aqui E eu uso Esse pincel Aqui Da Sephora Também Que é daquele kit Que eu falei pra vocês Que eu comprei Há muito tempo Que eu não sei Nem se ainda vende Aí eu venho Pego Faço isso aqui Uma leve Venho com leve Batidinhas Mega Híper Curto Passar O iluminador Aqui No nariz Cuidado Tá gente Porque o iluminador Em excesso Não fica legal E aí eu passo Aqui também Eu adoro Passar aqui na boca Porque dá uma Sensação de que a boca Tá maior Quem tem boca pequena Tipo eu E eu vou usar o meu batom novo Da Huda Beauty Olha só Vamos ver Eu nunca usei a primeira vez Que eu tô usando essa cor Vou ficar toda rosa Hoje porque eu tô de moletom rosa Tô toda de rosa Vamos ver Se eu gosto Gente ele é mate Tá Só pra constar Prontinha Amei esse batom da Huda Amei Ele vem nesse Olha só Ele vem nesse Kitzinho Vem Esses Dois Batons E ainda vem o lápis Só que eu não quis passar lápis Que eu tava com preguiça Vamos ver esse aqui Vou testar Que é esse aqui pra vocês Pode ser que passe em cima Fica legal Hum Hum Que lindo Olha Gostei Dá uma iluminada A louca do iluminador Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fiz pra vocês Porque vocês pediram Minha make Tô me achando com essa make Olha que linda Olha Eu amei Tipo uma make basic Rápida Pro dia a dia Espero que vocês tenham gostado Se vocês realmente gostaram Dá like nesse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Indica pra amigos Amigas Que gostam de make E presta atenção Todos esses produtos Que eu mostrei aqui Vão tá aqui embaixo Pra vocês Todos esses produtos Vocês podem comprar Se vocês quiserem comprar Aqui dos Estados Unidos E receber aí no Brasil Gente É só vocês mandarem E-mail pra mim Que vai ficar o e-mail Aqui embaixo pra vocês Que a gente explica Tudo por lá E ajuda vocês a comprarem É muito fácil Tá? Obrigada Um beijo Espero que vocês tenham gostado Me dê esse retorno Porque aí eu faço mais pra vocês Beijo, beijo, beijo Tchau